Uniswap, nesse vídeo aqui você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre essa incrível Cristal Moeda, quem são seus fundadores, como a rede é protegida, como ela funciona, o que é Uniswap, tudo isso você vai ver aqui, isso e muito mais você assiste somente aqui no canal, então já deixe seu like e a sua inscrição porque esse vídeo está imperdível, assista até o final que o finalzinho está muito importante. O que é a Uniswap da sigla UNI? Antes de mais nada já inscreva-se no canal e deixe seu like, agora que você já é inscrito vamos começar. O Uniswap é um protocolo de negociação descentralizado, popular reconhecido por seu papel em facilitar as negociações autorizadas de tokens financeiros descentralizados, os DeFi. Um exemplo de criador de mercado autorizado, AMM. O Uniswap foi lançado em novembro de 2018, mas ganhou popularidade considerável este ano, graças ao fenômeno DeFi e ao aumento associado na negociação de tokens. A Uniswap visa manter a negociação de tokens autorizada e completamente aberta para qualquer pessoa que possua tokens, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência da negociação em comparação com as bolsas tradicionais. O Uniswap cria mais eficiência, desenvolvendo problemas de liquidez com soluções automatizadas, evitando os problemas que atormentavam as primeiras bolsas descentralizadas. Em setembro de 2020, a Uniswap deu um passo adiante ao criar e conceder seu próprio token de governança UNI a usuários anteriores do protocolo. Isso acrescentou tanto o potencial de lucratividade quanto a capacidade dos usuários de moldar seu futuro, um aspecto atraente nas entidades descentralizadas. Quem são os fundadores da Uniswap? O Uniswap criou como um plano para introduzir AMMs no Ethereum para um público mais amplo. O criador da plataforma é o desenvolvedor do Ethereum, Raiden Adams. Adams trabalhou em vários projetos enquanto finalizava o Uniswap e seu trabalho foi informado diretamente pelo criador do Ethereum, Vitalik Buterin. Buterin acabou até dando o nome ao protocolo, originalmente era conhecido como Unipeg. Adams também disse que a inspiração original para a plataforma Uniswap veio de uma das próprias postagens do blog de Buterin. Sua ideia original de focar no Ethereum surgiu depois que um amigo convenceu a começar a pesquisar e entender o protocolo em 2017, o que torna o Uniswap único. Uniswap existe para criar liquidez, portanto negociação e o valor que a negociação fornece para a esfera DeFi. Um dos principais AMMs em operação atualmente, o protocolo funciona usando uma fórmula para troca autorizada, xxy igual k.o. Fundador Raiden Adams se escreveu como o inventor da implementação específica da fórmula no Uniswap. Uniswap não é apenas uma troca descentralizada. Ele tenta resolver os problemas que plataformas como EtherDelta experimentam com liquidez. Ao automatizar o processo de criação de mercado, o protocolo incentiva a atividade, limitando o risco e reduzindo os custos para todas as partes. O mecanismo também remove os requisitos de identidade dos usuários e, tecnicamente, qualquer pessoa pode criar um pool de liquidez para qualquer par de tokens. De acordo com a Uniswap, seu token de governança Uni foi criado para consagrar oficialmente a Uniswap como uma infraestrutura de propriedade pública e autossustentado, continuando a proteger cuidadosamente suas qualidades indestrutíveis e autônomas. A Uniswap V2 foi lançada em 2 de novembro de 2018 e introduziu novos recursos como pares ERC20, oráculos de preços, flash swaps e muito mais. A versão mais recente Uniswap V3, lançada na rede principal em 5 de maio de 2021, apresenta maior eficiência de capital para provedores de liquidez, melhor execução para trevas e infraestrutura apropriada. O preço do Uniswap atingiu um máximo histórico, ATH, de US$ 44,97, levando ao lançamento da V3 na rede principal. Desde o seu lançamento tem havido um interesse substancial em pares de preços Uni para Audi e Uni para Euro. Como a rede Uniswap é protegida? A Uniswap é um protocolo descentralizado para negociação de Uni. É seu token de governança interna. Uni é um token ERC20, o que significa que requer Ethereum para funcionar. O ERC20 apenas define um conjunto de regras para tokens, bem como considerações de segurança, a força, principalmente relacionadas à força da rede Ethereum. Por exemplo, o congestionamento pode aumentar o preço do gás necessário para realizar transações, levando os atrasos e taxas de transações anormalmente altas, que afetam todos os participantes. Separadamente, os contratos inteligentes podem causar problemas de segurança que podem levar os comerciantes de DeFi a perder fundos. Na verdade, os hackers já conseguiram roubar milhões de dólares no curto período de vida do DeFi, em setembro de 2021. Onde você pode comprar a Uniswap? O token de governança da Uniswap está disponível para negociações nas principais bolsas, contra outras criptomoedas, stablecoins, moedas fiduciárias e muito mais. Isso inclui a Binance, a Huobi e a Coinbase Pro. Essas e muitas outras notícias e outras criptomoedas que você gostaria de acompanhar, você só vê aqui no meu canal. Então já deixe seu like e a sua inscrição aqui no vídeo. Você assistiu até aqui, quer dizer que esse vídeo foi muito bom, muito relevante para você. Então não deixe de se inscrever e deixar seu like, que só assim o YouTube entende que meu vídeo é bom e relevante e começa a entregar ele para novas pessoas. E também para você quando eu postar novos conteúdos aqui no canal. Antes de mais nada, clique aqui no link que está na descrição do curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. É um curso maravilhoso que te ensina a ganhar dinheiro através de ferramentas simples da internet. Tá curioso? Clique aqui e descubra um pouco mais sobre esse curso. Eu já fiz e indico muito. Antes de mais nada, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever e deixar seu like. Bons investimentos. Aqui do meu lado tem dois vídeos que vão aparecer. Clique um deles e continue assistindo ao meu conteúdo. Então, sem mais delongas aqui. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.